Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje Guilherme e eu vamos fazer um pão de forma, pão Petrópolis, eu vou colocar aqui 180 ml de leite para amornar, não pode esquentar muito não, senão vai matar o fermento. O leite já está morno, agora a gente vai colocar o leite com fermento em um bolzinho, um bol médio, e o açúcar, 10 gramas desse aqui seco, ou 30 do fresco, sempre um terço do seco, 50 gramas de açúcar e a mistura. Pode misturar com garfo, com colher também, quem não tiver esse fuê. 180 ml de leite, morninho. E mexe até dissolver o fermento. Agora gente, que está tudo bem misturadinho aqui, eu vou deixar descansar até formar uma espuminha. Com isso, eu vou mostrar para vocês que o fermento está ativo. Agora gente, que já espumou, já dá para ver, vou colocar a manteiga e o ovo. Você não precisa fazer isso não, só dá uma mexidinha só. Ah, só isso? O Guilherme que gosta mais de fazer pão, gente, o negócio é mais é doce. Faz um pão doce então. Ah, mas é pão muito. Tá, agora vamos misturar os líquidos. Agora é só misturar os líquidos, aqui. Não precisa fazer aquele buraco, aquela coisa não? Vai ter a mão. Vai para que isso? É. Raspa, porque tem que raspar para não ter desperdício. Até fazer um buraco, hein, você faz? Pessoal, agora é a mão na massa, não tem nojinho não. Tem que misturar assim até... Desgrudar da mão. É, sumir a farinha toda aí do bolo. Da bacia. Da bacia, da tigela, aonde você estiver misturando. Aqui, gente, a gente tem uma massa, ó, pesada, que não foi sovada. Não pode ser assim, gente, que é um pão fofinho. Então, gente, agora vocês vão entender porque eu pedi para ele me ajudar a fazer o pão, né? Ou melhor, ele fazer o pão. Que aí ele sova, malha o braço, não precisa de academia. Quanto mais soar aqui, mais fofinho fica o pão. Vai sovando. O sal ainda tá aqui, ó. Não precisou untar a mesa, que essa aqui é pedra, né? Nem farinhar. Nem farinhar, nada. Não pode passar manteiga na mesa, pelo amor de Deus. Não precisa. Agora, gente, ele abriu a massa, vai colocar o sal para incorporar na hora de sovar. Gente, massa já tá lisa, sovada. Agora, ela vai descansar por 20 minutos. Agora, eu vou colocar um pouquinho de azeite só para não grudar por cima. E deixar descansar por 20 minutos. Dentro do forno desligado. Gente, aqui eu tenho uma forma de pão, um bolo inglês. E aqui tem a tira de papel manteiga. Para ficar alto assim mesmo. A forma não foi untada. E agora, o Guilherme vai bolear a massa para a gente colocar dentro da forma. Qual o tamanho da forma? A forma é 25 por... 25 por 10 por 6 de altura. Isso. E não é exatamente bolear, né? Não vai dar um... É, vai modelar em cilindro. Vai gerar o pão de forno. Mais ou menos. Olha como a massa ficou mais leve depois de crescer. Isso é para alisar um pouco a massa para tirar aquelas rachaduras, né? Que fica. Não tem mais rachaduras que fica. E agora, deixar crescer entre 20 a 40 minutos vai depender de como está o clima aí na sua cidade. Agora, gente, nosso pão já cresceu. Aqui eu tenho uma gema. Vou dar uma batidinha. E vou colocar também 30 ml de café. café. Café pronto. Já coado, frio. Café está frio. Isso aqui é o Egg Wash. E com o pincel eu vou passar delicadamente sobre o pão. Bem delicadamente. Prontinho. 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 Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Então, gente, acabei de tirar do forno. Tirei da forma, colocar numa grade e ir tirando o papel. Se não quiser que fique grudando do jeito que está aqui, só untar com óleo. Mas esse é bom que já sai sem a casca, hein? Ah, é. Já sai a casca do pão. É para deixar esfriar na grade, só que eu vou cortar ele quente. Eu gosto muito de um pãozinho quente. Está bem fofinho. Eu vou colocar aqui na tábua. Depois eu coloco ele na grade novamente para poder esfriar. Vou cortar um pedaço. Aqui está o nosso pão de forma. Pão Petrópolis. Agora eu vou passar um pouquinho de manteiga. Hum, muito bom. Quentinho então, né? Mas sim. Meio um pouquinho. Quer passar manteiga nesse? Uhum. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. O outro saiu já comendo. Tchau. Tchau.